É, celebramos dias atrás, né, o mês, o dia de Nossa Senhora Aparecida e a gente acompanhou, né, quanta expressão de fé, quanta presença realmente de pessoas então a gente vê como a figura de Maria, né, é muito forte, influente na igreja, na comunidade cristã não somente aqui em Aparecida, né, também lá em Belém, Nossa Senhora de Nazaré foram milhões de pessoas também na celebração e tem muitos santuários marianos no mundo que atraem Fátima, por exemplo, lá em Portugal e assim sucessivamente Guadalupe, lá no México e aí a gente vai vendo vários lugares como Maria é presente, como ela atrai, como realmente ela é a primeira que Jesus aqui colocou em relevo, que ela vai além do vínculo natural porque ela foi elogiada pelo vínculo natural, por ser a mãe, porque a amamentou, porque trouxe Jesus no ventre, ela disse muito mais do que isso, né, feliz é aquele que ouve a palavra e põe em prática, então ele não diminuiu Maria porque ela também foi a primeira que colocou a palavra de Deus em prática, quando escutou o anúncio do anjo e que ela não entendeu, mas depois ela disse, não faça-se conforme a minha vontade, mas faça conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor, então por isso, né, Jesus a elogiou e a gente vê que na história, na missão de Jesus, né, já refletimos isso, como ela foi presente do início, a conclusão de sua missão aqui na terra e claro, depois ela também está junto de Deus, então por isso, essa é a primeira que colocou em prática, a primeira que deu exemplo e que viu como a palavra de Deus, ela é quem dá o sentido mais profundo da vida. Depois tem uma expressão de Jesus, né, que lhes passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão, então significa a palavra é eterna, viver a palavra nos leva à eternidade, por isso Maria também atingiu a eternidade, porque ela viveu a palavra, se ela se apoiasse simplesmente, eu sou mãe e basta, eu sou mãe de Jesus e basta, não teria também atingindo, né, a eternidade, mas além de ser mãe, ela viveu a palavra, colocou em prática, ela se preocupava, por exemplo, o episódio, né, das bodas de Caná, ela estava na festa, o filho também estava lá, todos estavam lá, mas ela estava atenta, quem vive a palavra é sensível, fica atenta às necessidades, às situações, às circunstâncias para ajudar, para resolver, e assim ela fez, percebeu a angústia dos noivos e disse, olha, eles não têm mais vinho, você pode ajudar, e aí o filho, eu tenho a ver com isso, mas depois escutou, obedeceu, chamou os empregados e assim o milagre aconteceu, mas graças a essa, eu diria assim, interferência, essa colaboração de Maria. Então alguém que vive a palavra é assim, está sempre atento às necessidades, às circunstâncias para colaborar, para que o bem aconteça, para que os problemas sejam resolvidos e que as coisas vão para frente, que as coisas se resolvam. Então esse modelo, este modelo para nós de vivência do amor, de vivência da palavra, nessa proposta que a gente escuta hoje da pessoa de Jesus. Então se estamos aqui também é porque a gente recebe nessa formação e nos esforçamos, cada uma, cada um de você, você também que está nos acompanhando, que está na fazenda, ou que está aí no Géve, ou que está em sua casa, com sua família, é convidado sempre a viver a palavra. E quantas vezes a gente não tem vontade de se reconciliar, não tem vontade de fazer um gesto de bondade, mas por causa da palavra, significa que a nossa natureza humana não quer, mas a consciência da vontade de Deus, a consciência do bem da palavra nos impulsiona a sairmos de nós mesmos e colocarmos em prática e fazer o bem, fazer um gesto de bondade. E vindo para a primeira leitura, do profeta Joel, ele fala uma palavra que é muito interessante, fala de colheita, fala das nações, de Israel, do Egito, da Judá, de todo esse povo, das injustiças, do sangue de inocente derramado, mas que todos esses vão se apresentar diante do Senhor e vão ser julgados, e vão ter as suas consequências por causa da maldade, por causa do mal que cometeram. Então, aqui fala do julgamento, e aí fala de uma ferramenta que quem já trabalhou com plantação, com colheita, sabe, é a foice. Nas fazendas ainda se usa foice em alguns lugares. Então, a foice para roçar, a foice para cortar o milho, a foice para cortar o mato, para poldar a árvore. Então, é uma ferramenta que polda, que corta, que realmente devasta. Então, aqui a linguagem, a imagem figurada é a foice. Prepara a foice do Senhor, porque a foice vai ser passada. E aí, vai ter a colheita. E aí nos ajuda, mas espera aí. Fala aqui das nações, fala desse julgamento, desse último momento. Mas a gente pode ir para Mateus, que ele fala assim, todos nós, vai chegar o momento da colheita de todos nós. Cada um tem uma missão, cada um tem um caminho. E o julgamento, em Mateus, ele diz assim, né, qual vai ser o julgamento? Vai ser este, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, era estrangeiro, me acolheste. Toda vez que você fez um bem a um desses pequeninos, desses meus, a mim o fizeste. Então, significar a foice, né, vai ser passada na nossa consciência. Se eu amei ao Senhor, se eu pratiquei o bem, se eu coloquei a sua palavra em prática ou não. Então, no fundo, a foice é esse último momento da nossa vida, né, da nossa missão, da nossa caminhada, que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E o Senhor vai fazer essa pergunta, aí eu diria, resumindo mais uma palavra, né, a ferramenta vai ser o que? A caridade, porque tudo se resume na caridade. Tudo se resume na nossa missão de viver o amor, de viver a caridade e a praticar o bem. E é claro, que já na nossa caminhada a gente sente isso. Quando a gente não faz o bem que deveríamos fazer, não praticamos o amor que deveria praticar, há uma vozinha lá no interior, na nossa consciência. Ah, fica lá, nossa, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter ajudado essa pessoa, eu deveria ter me reconciliado. E aí fica aquela cobrança, significa já essa voz do Senhor, já nos exercitando, nos preparando, para que naquele momento a nossa consciência esteja livre, né, esteja pronta e diante de Deus, livre de dizer, Senhor, eu fiz todo o bem que eu deveria fazer e aquilo que eu não consegui, eu também reconheci, pedi perdão, recomecei e reconheci as minhas falhas, mas eu estou diante de ti, eu sou aquilo que sou mesmo. Então essa primeira leitura nos ajuda nesse sentido, a gente se preparar e já em alguns momentos, algumas circunstâncias, sermos o que somos diante do Senhor, porque um dia toda a humanidade, cada pessoa, quer dizer, na dimensão macro, a humanidade vai se apresentar diante do Senhor, mas cada um único também se apresentará diante de Deus, como a nossa vinda para a terra, é cada um vem da sua vez, às vezes só os gêmeos que vêm dois ou três, né, mas são raros, a maioria vem, né, sozinho e depois vai sozinho no seu momento. Então que essa palavra de hoje, a palavra do Senhor nos ajude nesse sentido, a gente ter mais consciência, como Maria, do bem que devemos fazer, estarmos cada vez mais próximos de Jesus, esta consciência de pertença à família de Jesus, à família dos filhos e filhas de Deus, mas ao mesmo tempo que eu pertenço a essa família, eu tenho uma missão própria, única, exclusiva, diante do Senhor. E esta missão e esta vida que o Senhor me deu, eu vou de novo apresentar para Ele, ó Senhor, a missão, a minha vida que o Senhor me deu, os anos que o Senhor me deu, a família, né, os irmãos, as irmãs, os filhos que o Senhor me deu, eu me esforcei de amar, de fazer o bem, de querer bem, de ajudar, né, conforme minha condição, conforme minha circunstância. E claro, contando também com a misericórdia do Senhor, que Ele é misericordioso, mas Ele vê o nosso esforço. Aí tem uma expressão, né, que diz assim, o desejo de amar já é amor, né, porque às vezes a gente quer fazer o bem, às vezes não consegue, mas Deus nos conhece de dentro do coração. Tem coisas que a gente queria fazer e às vezes já sente impotente, não consegue, mas já queria, Deus sabe do seu desejo sincero, sincero, ok, vai para frente, porque o que Ele não quer é que deixe crescer em nós a maldade, a malícia, né, a injustiça, né, aí sim, o desejo de prejudicar, de comprometer a vida, comprometer as outras pessoas. Aí claro, isso não está dentro do projeto do Senhor. Mas se eu não consigo mais me esforço, meu desejo é o bem, o desejo é o amor, o desejo é a caridade, o desejo é a justiça, é a verdade, que é um valor que vem de Deus, do Evangelho, que muitas vezes é necessário a gente ser verdadeiros, autênticos também, para o bem comum, para o bem das pessoas. Então, estamos caminhando diante do Senhor e assim recebemos dele também, né, a sua recompensa, recebemos dele também o perdão, né. Então, vamos ficar com essa imagem que é um pouco assim pesada, né, da foice, da colheta, mas é uma chamada de atenção, uma linguagem, né, figurada, que impacta, né, que diz, opa, o Senhor vai fazer a sua colheta. Aliás, Ele sempre tem feito, né, porque até todos nós, né, a nossa missão passa aqui, mas o Senhor é quem perdura, porque Ele é o Senhor da história. Estamos vivendo um tempo difícil, né, todos nós acompanhamos, infelizmente estão, né, estourando guerras, conflitos, inocentes, como diz na leitura aqui, que morrem, né, mas Deus tem seus caminhos e claro, cada um vai colher conforme, né, suas atitudes, cada um vai colher conforme o que plantou, né, então vamos realmente rezar, pedir ao Senhor que a paz possa predominar nos corações das pessoas, porque quando estoura uma guerra, primeiro a guerra, ela, como é que eu posso dizer assim, ela se expõe externamente, mas ela já existia dentro do coração das pessoas, né, o conflito, eu diria assim, na guerra, ele só se potencializa, né, quando tem uma briga entre duas pessoas, aqui eu sei que não tem brigas, né, mas em outros lugares quando tem uma briga, é porque no fundo aquela briga, aquele conflito, já existia dentro, e aí ele potencializou por causa às vezes de um copo de água, por causa de um gesto, por causa de uma brincadeira, aí, se explode, né, então explodiu, potencializou, externou aquele conflito, aquela situação que já estava lá, dentro do coração, que não tinha sido resolvido, então toda guerra, toda briga, todo conflito, é a potencialização de guerras e conflitos interiores que nós temos, agora se procuramos escutar a palavra de Deus, procuramos com Maria, estar junto de Jesus, procuramos, né, ter uma vida, uma prática de oração, né, uma prática de diálogo, esses valores que vêm do Evangelho, pode calar em nós, né, esses conflitos interiores, e eles podem, é, já morrerem dentro de nós, e não vir a externar, e causar danos, maiores, né, então que a palavra do Senhor, nos ajude a resolver os conflitos, os problemas internos, a gente encontrar a paz, que vem de Deus, e aí sim, potencializar a paz, que a gente tem no coração, aí passar para os outros, aí esta é a nossa missão, quando a gente está, nessa sintonia, com o Senhor, vivendo a palavra, eu quero potencializar, o bem que tem no coração, sair de mim, sair pelas mãos, pelos gestos, pelo modo de ser, e assim, contagiar, né, que ontem eu escutei de alguém, uma expressão, o amor, contagia, como o mal contagia, o bem contagia, e mais ainda, então que nós possamos, né, todos serem esses mensageiros, que possamos contagiar, a paz, o amor, o bem, para todas as pessoas, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, antes do canto do ofertório, quero me dirigir a todos que nos acompanham, né, que ajudam a gente a levar esperança, sermos portadores da esperança, e contagiar com o bem, viver a caridade, que é o bem maior, pensar em cada próximo, então queremos assim, estar aparecendo na tela, aí o nosso contato, o número, né, do Pix, e outros dados, né, para que você possa também fazer sua doação, nos ajudar, para que a gente possa potencializar esse bem, porque tem também ainda muitas pessoas que estão numa situação de escuridão, desespero, e precisam de um lugar, e assim a gente possa acolher, possamos criar condições, ambiente de amor, favorável, de caridade, e é claro que essa caridade só pode crescer quando ela irradia do coração e da generosidade das pessoas, então você, né, que está nos acompanhando, pode ser generoso, nos ajudar, e a gente vê a generosidade aqui das meninas, dos meninos, vamos apresentar ele depois, que doam, é, sua vida, que se doam, que fazem renúncias, né, de seus projetos pessoais, para também se doar, e ajudar aos outros, e assim é construído o reino de Deus, você que doa, outros que se doam, e aí forma essa comunhão, e o bem se potencializa, e Deus, né, vai prevalecendo na humanidade, na vida das pessoas, cantemos para o ofertório. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, e evangelize conosco, liga agora, 0 operadora 11, 42, 008080.